E aí, ok, você fez todo o teatro, falou o discurso que foi uma beleza, deu gelo, falou que tava repensando, aí ele voltou, queria se encontrar, você falou pra vocês seguirem caminhos diferentes, afinal, vocês queriam coisas diferentes, aí vocês ficam mais uns 15, 20, um mês inteiro sem se ver, e de repente ele aparece de novo e propõe aquilo que você até então queria, que é o tal do relacionamento, ele quer assumir a relação, ele quer namorar, ele quer mudar o status do Facebook, ele quer apresentar pra família, pros amigos, ele quer viajar com você, ele quer tudo, pacote completo. Aí bate aquela angústia, porque você fica em dúvida, Fernanda, será mesmo que ele quer assumir? Depois de tanto que ele fez, todas as humilhações que ele me fez passar, tanta presepada, tanto fora que ele me deu, essas sumidas dele, me maltratou tanto, Fernanda, eu fiquei tão angustiada, e agora ele voltou querendo realmente assumir tudo, será que eu posso confiar? Será que ele é de confiança? Gente, tem como a gente saber assim, de bate e pronto, se a pessoa tá falando a verdade ou não? De cara? De cara? Não tem, não existe uma fórmula mágica, ainda mais que eu não tenho sentimento no meio, quando a gente tá de fora, é mais fácil, pelas atitudes da pessoa, com você até então, a gente dizer se é um homem digno, se é um homem de caráter, um homem de confiança, que só tava em dúvida da relação e tal, e coisa e tal, ou se realmente é uma presepada, e aquilo vai ser um drama na tua vida. Com o sentimento envolvido no meio é muito difícil, por quê? Porque você quer muito acreditar que realmente ele tá falando a verdade, e que você sairá a vencedora da história. Então, de cara, gente, não tem como a gente adivinhar assim. Então, o que eu falo pra você? A gente vai ter que dar a cara a tapa, a gente vai ter que pagar pra ver, ver para crer igual São Tomé, não tem outro jeito. A vida é um risco, e nessas horas você vai arriscar também um pouco, um pouco, a sua pele. Por quê? Porque você vai dar a chance pra pessoa, mas com os dois pés atrás, afinal, você já passou por poucas e boas, né? Então, você vai dar a chance pra pessoa, mas quanto tempo, Fernanda, até eu ver se realmente ele tá falando a verdade, ou está mentindo? Entre um mês e três meses, é o tempo. De um mês a três meses, você já conseguiu identificar pelas atitudes dele, não palavras, atitudes dele que realmente ele tá falando a verdade. Por quê? Porque ele vai procurar estar com você, nos finais de semana ele vai estar com você, ele vai estar presente sempre, ele não vai sumir mais, o máximo que ele vai ficar sem falar com você é um dia, dois, estourando. Mas já que ele tá querendo reconquistar tua confiança, ele vai fazer de tudo sim, pra que você confie em ele e acredite que realmente é pra valer. Então, ele vai levar você pra você conhecer os amigos dele, ele vai procurar fazer tudo isso. Mas, Fernanda, ele ainda não me levou pra conhecer a família dele, os pais dele. Gente, só existe uma coisa que pode atrapalhar esse processo. O que que é? Só uma única coisa, que é pai ou mãe com perigo de morte, ou com morte eminente. Só, sabe, se uma doença, alguma coisa assim, que o homem fala, não, agora é um momento delicado, então vamos respeitar o momento. Fora isso, não tem desculpa. Ah, porque o trabalho tá exigindo muito dele. Não tem desculpa. Por quê? Porque ele tá retomando a tua confiança. Ele quer você de volta na vida dele, então ele tem que fazer de tudo. Você tem que ser a primeira, a prioridade dele, a primeira opção dele tem que ser você. Sabe? E não assim, ah, porque meu trabalho, eu tô muito ocupado, então não vai dar. Não, não tem essa, gente. Quando chega nesse pé, o cara tem que fazer de tudo. Salvo se tem uma doença grave de pai, de mãe. Mas, Fernando, ele não pode mentir? Pode, mas se ele fizer isso, ele é um psicopata. Se ele fizer isso, é uma pessoa que não tem um pingo de caráter. Então, assim, entre um e três meses, você descobre. Você vai descobrir se é verdade ou não, porque tem como a gente saber, né? Os indícios, as coisas vão acontecendo e você vai percebendo. Então, o que eu te falo é, você precisa manter a calma, você precisa manter a lucidez na sua cabeça, nada de mergulhar de cabeça porque ele tá voltando. Não, lembra do histórico, lembra do passado. Então, você quer dar a chance, porque afinal você quer deitar a tua cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Você não quer viver a tua vida inteira pensando, poxa, será que eu tinha que ter dado chance? Será que quando ele veio atrás de mim, se eu tivesse dado chance, será que eu não teria sido diferente? Então, eu não quero você com essa dúvida. Então, pra você não ter essa dúvida, você dá a chance pra ele, mas entre um e três meses estourando. Mesmo assim, minha gente, veja bem pra quem precisa dar a chance. Dependendo do que foi feito no passado, eu te falo, não vale a pena arriscar. E só você pode responder isso, porque só você tem o teu limite. O meu limite é o meu limite, o seu é o seu. Depende daquilo que eu aceito, você não aceita e vice-versa. Então, é isso que você precisa pensar, tá bom? Um beijo pra vocês, um ótimo final de semana. Até semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri